Hoje eu vou tirar uma dúvida que é bem recorrente aqui no canal. Normalmente nós sabemos que o circuito de iluminação deve ser de no mínimo 1,5mm, de tomada 2,5mm e os outros circuitos conforme a corrente determinada para esse circuito. Agora a grande dúvida é que o pessoal pergunta bastante, mas e se eu quiser colocar o circuito de iluminação com cabo 2,5mm eu posso? Se eu quiser fazer o circuito de tomada com cabo 4mm eu posso? Vamos ver o que a norma NBR 5410 fala sobre isso na tabela 47 que fala sobre condutores, seção mínima dos condutores. Então diz assim, circuito de iluminação 1,5mm quando nós utilizamos o cabo de cobre e circuito de força, no caso circuito de tomadas, 2,5mm quando nós utilizamos o cobre. Ou seja, então eu posso ou não posso? Então eu só posso usar para iluminação cabo 1,5mm, se eu quiser colocar o 2,5mm eu não posso? Você pode sim, porque aqui presta atenção que diz assim, sessões mínimas, ou seja, o mínimo é isso. Então acima disso eu posso usar, então no mínimo 1,5mm, se eu quiser usar o 2,5mm eu posso utilizar. Circuito de tomada, o mínimo é 2,5mm, mas se eu quiser utilizar o 4mm, que eu acho que é o melhor a utilizar o 4mm nessa situação, eu vou utilizar o 4mm, se for o 6mm não tem problema. Então a norma está se referindo à utilização da seção mínima. Então tudo que for acima disso você pode utilizar. Então respondendo a pergunta sim, você pode utilizar o cabo 2,5mm para um circuito de iluminação e você pode colocar, por exemplo, o disjuntor de 10 amperes. Tem alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários, compartilha esse vídeo, deixe seu like e confere se você está inscrito no canal e se as notificações estão ativadas no sininho lá, coloca todas, senão o YouTube não vai te entregar as notificações do meu vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.